A CIDADE NO BRASIL 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 O tempo faz toda a festa O tempo é descoberto, o tempo é descoberto O tempo é descoberto, o tempo é descoberto E me der a nova volta O tempo passa, me correr, caminhar Sou do tipo sem parar Não se está sem me chamar, vou ficar Um abraço que se for Sonho do tipo sem Um todo dia nasce Como em nada amanhecer Um abraço que se for Sonho do tipo sem Um todo dia nasce Como em nada amanhecer E que alegria nessa noite Se quebra que a noite de Natal Um todo dia trasher Um todo dia Um todo dia Um todo dia Obrigado.